e agora são três horas e trinta e nove minutos da madrugada desta sexta-feira vinte e seis de janeiro de dois mil e dezoito segundo posto municipal de saúde dez dias atrás estava literalmente fechado hoje novamente aqui é o importante posto cais amendoeiras de demanda gigantesca amendoeiras pronto socorro aqui fechado prestem atenção na calamidade na irresponsabilidade da nossa prefeitura municipal de goiânia e no desrespeito ao ser humano assim que eu cheguei um senhor muito educado goianiense me alertava sobre o problema de sua esposa ele está aqui nesse carro com toda a família inclusive ela chegou aqui uma hora da manhã uma hora da manhã uma hora da manhã seu nome aparecida rosa da silva dona aparecida a senhora é de que bairro de goiânia do lado residencial goiânia viva de lá aqui quanto tempo há uns quarenta minutos quarenta minutos quarenta minutos a senhora veio com seu esposo e com o seu com seus três filhos três filhos uma de um de quatro anima de seis um de nove para não deixar em casa não tem que eu deixar em casa não tem uma hora da manhã ela chegou a mora também cheguei aqui então pasme uma hora da manhã ela chegou aqui está aqui ela é a primeira portanto e ela está à espera de que da abertura somente às sete horas da manhã aqui do cais amendoeiras para que a senhora precisa que ele se abra às sete horas da manhã pra marcar um retorno entregar os exames para neurologista 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 a senhora vai marcar os exames os exames já está pronto você vai mostrar para a doutora marcar para marcar ainda para fevereiro marcar para ser atendida em fevereiro isso eu cheguei por isso que eu vi mais cedo né que quem chegar mais cedo né consegue mais cedo é a famosa fala bebe água limpa se eu chegasse mas não deveria ser assim não deveria ser não deveria ter um agendamento mas uma lista de inscrição isso é a pessoa sair de casa uma hora da manhã uma hora da manhã só mais cedo mais cedo chegou uma hora da manhã só saiu quase que meia noite e pouco mais meia noite e 15 minutos aí é muito triste senhor eu acho que para marcar para entregar não precisava nem pegar a fila né era só chegar e mostrar não era olha aqui olha o que ele falou ele tem toda razão o senhor acha o que vai chegar para mostrar o retorno só é só chegar e mostrar não é não precisava mais carne pegar fila não não tinha que pegar fila não tinha que sair de casa meia noite pouco ficar aqui uma hora da manhã e outra coisa o senhor está aqui exposto não é verdade é um perigo em goiânia porque eu estava chegando agora aqui eu lá do setor bueno do setor pedro do vico até agora nós não vimos nenhuma viatura da polícia não tem não tem o senhor concorda não tem ou seja você fica exposto esperando gente a abertura de um posto municipal de saúde importante como cais amendoeiras dez dias depois eu volto ele se encontra do mesmo jeito fechado se desrespeito e responsabilidade calamidade não tem adjetivo mais pra demonstrar o que a sociedade goianiense pensa da saúde municipal de goiânia treze meses de mandato do nosso querido dinossauro íris rezende que vocês sejam felizes aqui que deus abençoe vocês aqui e que às sete horas da manhã abra e a senhora consiga esses exames para neufro neurologista desculpa para neurologista em fevereiro até porque eu iria falar neufro é neufrologia nem tem né não tem esse serviço não existe existe aqui não tem nem goiânia existe não neufrologia odontologia não existe não existe em goiânia fica com deus amém muito obrigado a senhora que todos os senhores as senhoras jovens em goiânia em goiás no brasil e fora do brasil tenham uma ótima e iluminada sexta-feira com paz com saúde com felicidade com família com amigos com deus principalmente com diálogo e eu volto daqui a pouco de um terceiro posto municipal de saúde em goiânia que dez dias atrás também estava literalmente fechado e um deles tem gente que chega duas horas da manhã para aguardar a abertura sete horas da manhã na mesma situação dessa senhora dona aparecida que é lá do goiânia dois jorge cajuru seu empregado público agradecidíssimo hoje sempre de surpresa toda semana assim faço passo toda a noite vendo olhando mostrando a realidade da saúde pública municipal de goiânia agradecidíssimo